Se liga que a prosa vai começar, do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, você ouvinte! Estamos chegando com mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. E o programa de hoje traz informações muito importantes para todos que têm propriedade rural na Amazônia. Sim, hoje vamos conversar um pouco sobre como recuperar as áreas de reserva legal com espécies nativas da Amazônia. E que tal começar explicando esse conceito de área de reserva legal? Qual a finalidade dessa área? Olha, essa área de reserva legal corresponde a uma parte reservada dentro da propriedade ou posse rural com a função de garantir o uso sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Essa reserva se destina também a auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade. Importante destacar que na região da Amazônia Legal, a área de reserva legal corresponde a 80% da área do imóvel rural quando a cobertura florestal for do tipo floresta tropical e 35% quando for do tipo cerrado. Isso mesmo, Selma. E a Lei de Proteção da Vegetação Nativa estabelece que as áreas de preservação permanente, as APPs, e as áreas de reserva legal, ARLs, que forem desmatadas em desacordo com a lei, devem ser restauradas. Essas áreas desmatadas que formam o passivo florestal na Amazônia é estimado em cerca de 8 milhões de hectares. Disso, pelo menos 5 milhões de hectares, segundo dados da Embrapa, são possíveis de serem restaurados. E para auxiliar os produtores nessa restauração, podemos contar com informações e conhecimento obtidos a partir de pesquisas da Embrapa, junto com a experiência de produtores, mostrando o que tem trazido bons resultados. Isso mesmo. Informação é fundamental para planejar como será feita essa recuperação. Até porque, recuperar a área de reserva legal não é apenas instalar uma cobertura vegetal qualquer. Precisa considerar a diversidade biológica, os impactos e os benefícios no aspecto econômico e social, e também para o ecossistema que está sendo restaurado. Além de considerar as exigências da legislação. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso, Selma, ouvindo a entrevista de hoje? Sim, William. No dedo de prosa de hoje, a jornalista Siglia Souza vai conversar com o pesquisador da Embrapa, Amazônia Ocidental, Robert Val Lima, que tem realizado oficinas no Amazonas orientando sobre adequação ambiental de propriedades rurais ao Código Florestal. Vamos ouvir. Fique ligado, amigo ouvinte! Um dedo de prosa Robert Val, conta um pouco como é esse trabalho que vem sendo realizado pela Embrapa com informações para apoiar os produtores na recuperação das áreas de reserva legal na propriedade rural. A Embrapa tem trabalhado em projetos para apoiar os produtores na recuperação de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Ela elaborou duas plataformas que estão disponíveis na internet. Nessas plataformas, você vai encontrar publicações sobre as espécies que você pode usar na recuperação de áreas. Vai encontrar informações sobre sementes, sobre mudas e como plantar, além de outras informações. Se você tem acesso à internet, você pode entrar no Google e colocar as palavras Código Florestal Embrapa, que vai lhe direcionar para essa plataforma. Ou você pode colocar o Web Ambiente com W, também é outra plataforma que a Embrapa desenvolveu. Além disso, a Embrapa, através de seus pesquisadores e técnicos, estão dando cursos online e também escrevendo publicações, orientando os produtores para fazer a recuperação de áreas. Quais os ganhos para o produtor ao recuperar a área de reserva legal e a APP de sua propriedade com esses modelos propostos? Então, você vai ter dois tipos de benefícios. Primeiro, do ponto de vista ambiental, você vai conservar e melhorar o solo da sua propriedade. Você vai conservar e ampliar a biodiversidade da sua propriedade. Ou seja, você vai ter mais pássaros, você vai ter mais animais. Você vai conservar as suas águas, os seus rios, os seus encarapés que estão passando dentro da sua propriedade. Do ponto de vista jurídico, você vai regularizar a sua propriedade conforme as leis ambientais vigentes no país. Você vai poder ter acesso ao crédito nos bancos. E também, você pode receber incentivos fiscais, como redução do imposto territorial e outros benefícios, tanto benefícios do ponto de vista da lei federal, como das leis estaduais que estão sendo adotadas em cada estado da federação. Você pode explicar a composição de alguns dos modelos de recuperação de reserva legal? Quanto ao modo de plantar, como você vai plantar, de que jeito você vai plantar essas espécies, isso vai depender de cada situação, de cada propriedade e do estado de grau de degradação em que se encontra a área que você quer recuperar. Então, primeiro, você identifica a sua área. Se houver regeneração natural na sua área, se é uma área que está vindo, está nascendo as plantas nativas naquela área, então, simplesmente, você pode cercar a área e deixar que essas plantas cresçam. Você pode também unir as duas coisas, a regeneração natural na área com o plantio de mudas, ou então, você introduzir sementes naquela área para ajudar na recuperação da área. Ou você pode, se a área não tem recuperação natural, não está nascendo pequenas plantas na área, Então, você pode plantar, produzir as mudas e introduzir as mudas de espécies na área que você quer recuperar. Uma coisa importante que o Código Florestal trouxe, esse novo código, é que os produtores familiares, eles podem recuperar as áreas de proteção permanente e as áreas de reserva legal com os SAFs, os Sistemas Agroflorestais. Então, você pode recuperar a área colocando fruteiras do seu interesse, pode colocar espécies anuais e bianuais no início dessa recuperação, como a mandioca, como a banana, como a macaxeira. E uma coisa importante que você deveria ter no conjunto das suas espécies, é colocar uma espécie que a gente chama que é da família das leguminosas. Que tipo de árvore é essa? São as engazeiras, os taxizeiros, as copaibeiras, porque essas espécies, elas vão ajudar a melhorar o solo. Quais são as etapas para implantar a recomposição das áreas de reserva legal e em quanto tempo se tem essa recuperação? Quanto às etapas para a implantação da recomposição, primeiro, você deve identificar se você tem áreas que precisam ser recuperadas, tanto áreas de preservação permanente, que são as áreas que ficam às margens dos rios, dos garapés, na sua propriedade, ou área de reserva legal. No caso da Amazônia, a maioria das áreas que está no Código Florestal, a sua área de reserva legal corresponde a 80% da sua propriedade. Então, se você tem uma propriedade de 100 hectares, a sua área de reserva legal corresponde a 80 hectares. Então, se você utilizou mais que 80%, vamos dizer que você utilizou 90% da sua área, então você, nesse exemplo, utilizou 10 hectares a mais. Então, esses 10 hectares você teria que recuperar. Depois de identificadas as áreas, você tem que delimitar essas áreas e fazer o plano de recuperação. Então, você vai ter que dizer como que você vai recuperar, que tipo de modelo que você vai fazer, se você vai fazer regeneração natural, se você vai plantar mudas, se você vai introduzir sementes. Então, como que você vai fazer? Aí você vai produzir as mudas, se você vai utilizar mudas, e fazer o plantio nessas áreas. E você vai fazer o monitoramento, vai ficar zelando até que a área esteja completamente recuperada. Agora, por quanto tempo? Qual o tempo que a lei estabelece para a recuperação? Esse tempo, ele varia de estado para estado, que são as leis estaduais que regulamentam o Código Florestal, nesse ponto. Então, você não precisa fazer toda a área num ano só. Você pode dividir ano a ano e vai recuperando, até que ao final de 10 anos você recupera uma área de proteção permanente, ou ao final de 20 anos você tem recuperado a sua área de reserva legal. Muito obrigada, pesquisador Roberval, pelas informações. É, Selma. O Roberval mostrou que fazer a recuperação da área de reserva legal requer planejamento antes de fazer o plantio. E ao longo do tempo precisa ir fazendo o monitoramento do que está se recuperando a cada ano. E como nos explicou o Roberval, temos várias opções para isso. Pode-se recompor pela regeneração natural ou fazer um plantio planejado de espécies nativas. Isso mesmo, Selma. Isso mostra que recuperar a área de reserva legal, além da contribuição ecológica, também pode proporcionar alimentos e outros produtos para trazer renda para a família dos agricultores. Bem, mas agora temos uma participação especial. Dessa vez, nosso entrevistado vem lá de Boca do Acre, no interior do estado do Amazonas. São dicas rápidas, mas de grande importância. Fique atento. Pitacos da Hora Vamos ouvir a tecnóloga em agroecologia Fabiana Cocate da Silva, que acompanha a recuperação de áreas degradadas em sistema silvipastoril em uma propriedade lá do município. Qual a importância de recuperar as áreas degradadas na propriedade rural? A recuperação de áreas degradadas é de grande importância, principalmente para o produtor rural, que possui passivo ambiental, porque ele tanto contribui com o meio ambiente, quanto para o bem-estar animal, quando se trata do sistema silvipastoril também, que é um sistema onde o produtor pode inserir os animais, árvores e pastagem na mesma área, o que gera lucro tanto para o produtor e também contribui com o meio ambiente. O que se deve levar em conta ao escolher as espécies florestais que serão usadas na recomposição da reserva legal? Procurar escolher as espécies que se adaptam com mais facilidade em cada região, e de acordo também com as condições climáticas de cada região, que é um dos fatores muito importantes também. Muito obrigado pela participação, Fabiana. E para você, ouvinte do Proza Rural, que busca dicas sobre as espécies nativas que pode usar na reserva legal e como plantá-las, lembre-se que o pesquisador Robert Val falou que a Embrapa preparou várias informações que estão disponíveis na internet para ajudar o produtor nessa adequação ao Código Florestal. Então, se prepare e anote o endereço para a busca na internet, www.embrapa.br barra código traço florestal. E também pesquise no Web Ambiente. Para encontrar na internet, digite www.webambiente.gov.br Nesses endereços online, você vai encontrar informações de qualidade, com estratégias de recuperação, soluções tecnológicas, experiências de boas práticas e outras dicas. Tudo isso é gratuito, hein? Aproveite! E já estamos chegando ao final do programa de hoje. Se ficou com alguma dúvida ou se precisar de mais informação, ouvinte, entre em contato com a Embrapa Amazônia Ocidental. Se preferir, mande suas perguntas por escrito que teremos o maior prazer em respondê-las. Para isso, você pode solicitar atendimento pela internet acessando www.embrapa.br No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E se você, amigo radialista, tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem do WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 619-9835-7632. E por hoje, vamos deixando o nosso Até Logo! Grato pela companhia! E até o próximo programa! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Siglia Souza. Edição, Nilo Falcão. Locução, Salma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa, Amazônia Ocidental. Embrapa, Embrapa, E aí ا